Boa noite, pessoal do meu canal. Bom dia, Brasil. Eu estou aqui para soltar um desabafo e eu estou caminhando. Soltar um desabafo, um pequeno desabafo. Umas coisas que eu não gosto do Japão. E uma coisa muito chata que eu acho, é que os japonês pensam que a gente, não todos os japoneses, eu não vou dizer que são todos, mas a maioria, a maioria dos japoneses acha que a gente é burro.